Oi, gente! Tudo bem? Ó, tamo aqui, joguinho... Não sai daí! Calma, tá? Joguinho de Pokémon, vou jogar com os moleque e a gente vai se encontrar. Qual que é a pegada? Ele é 100% online. Como é que chama, gente? MMO Massive Multiplayer Que bobão Pokémon Revolution E eu vou deixar o link aí na descrição e tem até pra Android essa porrinha de graça. Ó, aqui ó, achei um gordo aqui Que que é esse gordo? Vocês falaram com o gordo? Que lugar bonito! Você não concorda? Tá, eu vou correndo pra aí Tem que ser antisocial, caralho É, porque o Massive Pokémon tem que ser escroto, velho Cadê vocês? Tem que jogar honestamente Então, resumidamente, é isso. A gente vai jogar Pokémon agora online Eu fui pro sul, não deu. Atravessar a pontinha pra esquerda É isso, né? É, vai sempre achando o caminho que der pra ir pra baixo e você vai Tá, me esperem. E aí, o que vai acontecer? Cada um vai pegar um Pokémon. O Stereo vai pegar o Squirt, eu vou pegar o Charmander e o Dries vai pegar o Bubassauro Vai Pegar o Bubassauro Pegar o Bubassauro Por que que vocês querem fazer bullying comigo? É mó bom Bubassauro, Dries Não, vamos de novo, eu pego o Charmander E eu pego o Squirtle E eu já falei pro Patife Você pode me falar o seu nome? Ah, os efeitos sonor Eles tentam não usar nenhuma arte oficial Creio que pra não dar Direitos autorais Ah, dá pra cortar tudo aqui, gente? Tchau, cortei tudo Galera, é Pokémon É um mapa novo, a gente não conhece Eu não sei como é que tá o esquema de... Olha o Bici aqui, Bici Um esquilo, gente Já pensou? Olha o mil! Caralho, que porra é essa? Dá pra pegar ele, Batife Você vai ficar clicando ali, você pega ele já Tem que arremessar a Pokébola? Aham Então tá, demorou Pegou a Pokébola com o cara lá do lago? Ah, ele sumiu Eu devo estar vendo coisas, melhor voltar para a mamãe Todo mundo vê o Pokémon raro, né? São pessoas Amigos muito especiais Olha o cara com o Mega Charizard aqui, batendo no Dragonite Já aqui, rapaz Ah, estava preocupada com você Quando eu passei aí Tava um Blastoise Tava um Blastoise? Jura? Aqui tá um Mega Charizard e um Dragonite Eu escrevi no chat, cadê os BR? Vou pôr uns 50 mensagens aqui na minha tela já Você tá brincando? Sério? E aí, man? Opa, Drizzy? Drizzy? Cadê os BR? Deixa eu... Mandei também aqui Telavendo a 5K Ai, puta, não dá pra cortar isso aqui? O que ela tá falando essa menina? Procurar pra não ficar FK, hein? Que ele começa a dormir aqui cá do servidor, sério Ah, eu mandei no local, deixa eu mandar aqui Deixa eu cortar Aí, porra, cortei tudo Foda-se, galera, vocês não querem ver o chat com a minha mãe, né? Vão na mão, velho Olha, eu cheguei aqui, gente No laboratório do professor Você chegou e eu saí Peticada O professor gritou pra mim Ah, não, eu não tô, não Eu tô na casa da mãe ainda Nossa, caralho Nossa mãe é uma parteira A mulher tem mais filho do que não sei o que, velho Você tá muito louco Tá nevando, gente, que bonitinho Cadê? Cheguei no laboratório Ou, será que a gente tá no mesmo servidor? Ah, aqui é o Drizzy aqui Oi Drizzy Vem cá, vem cá Uuuu Ah, o Drizzy ficou caralho, Drizzy Ah, se a gente sair, a gente pega outro Pokémon Eu vou sair Mas eu vou arriscar pegar o meu Charmander Ele falou que tem quatro Pokémons Que são os três na mesma, mas se a gente não gostar de nenhum É só ir embora que ele... Aqui, o do meio O do meio é sempre o Charmander Peguei o de fogo Mas ele falou que tinha quatro ali Ele falou pra mim, ele falou que tem quatro Ele é mentiroso Fala com ele de novo Tem um aqui atrás, ó Tem um aqui atrás aonde, você achou? Não tem, não Aqui, ó, do lado do... Tem uma Pokébola aqui do lado da tela E o que que é? Deve ser o... É porque não dá pra clicar nele, não Mas não pega o Pokéxu, não, mano Pega o Charmanderzinho Só aparece o What's This? What's This? Aí ele falou que quer conversar comigo Ah, tá, porque eu tenho que pegar a Pokédex Beleza Galera, é um jogo feito por fãs Ele é completamente gratuito E acho que ele tem um esquema de loja Eu não exporei muito Foda-se E, ó, eu não sei se os moleques vão gravar Eu não sei se eu vou continuar gravando Mas eu não vou perder o feedback de vocês Então vocês falaram Ah, adorei Pra Tiff, trocar mais Tacar o dedo no joinha Compartilhar Eu peguei o Charmander, mano Eu peguei o Charmander também Que bonitinho Tu pegou o Charmander Tá andando atrás de você por quê? Será que não é coincidência? Eu peguei o Charmander Peguei mesmo Foda-se Ah, pegou Ó, que invejoso Ó, o Stare Você sabe que o Stare pegou a porra do Squirt Só pra bater na gente, né, Drizzy? É, ele é mó lixo Bobão Mas eu vou bater no Stare também Aqui, ó Ó, louco, olha Pesa dos Pokémon aqui Ah, devia ter pego o Bulbasaur Não dá pegar outro Não, eu toco Eu pego outro aqui Não dá mais Então vambora, vai Então esse jogo começa agora A nossa jornada do Pokémon Vocês pegaram o Pokédex? Vocês falaram com o velho? Então vambora Ah, minha mãe A gente tem que falar com a véia antes Vamos trocar a ideia com a véia A gente é irmão, cuzão Vamos lá falar com a nossa mãe, viado Eu falei que é irmãozinho, pô O Stare não, não O Stare tem o teu... É, babaca O Stare de gordo Nossa, tem tanta gente na tela Que a gente fica olhando pra outros caros Eu também, eu também Eu não sei quem sou eu Então tá, então olha Eu tenho que fazer alguma coisa Eu acho que... Vamos ver se eles vão... Acho que vai repetir a missão A gente vai primeiro ter que chegar lá no Inveridian Pra... Já falei, mas ela demora duas horas Essa véia filha da puta aqui Vai, cacete Então, então... Tchau, mãe Ah, ela tem o Mr. Mime Que lhe deu o desenho Por isso que eu sei Ah, eu conversei com a produtora Ah, não caiu a boca, mano Aperta espaço rapidão aí que vai Tá, 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 tá Ah, tá Eu tava clicando Deixa eu ver se dá pra... Ô, Drizze Se subir no andar de cima Peraí, peraí 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 Ah, ela falou, ó Não esqueça de pegar as coisas em cima da mesa Que eu deixei no seu quarto Tá bom, velho? Os dois atrasados Os dois bobão Vai lá, vai lá Ah, tá aqui, ó, Drizze Nossa almofadinha Cinco poção Com certeza que o shopping do joguinho Vai ser um shopping com dinheiro de verdade Você tem que comprar pokébola com dinheiro Vai ser uma zona isso aqui Tá muito bom Tem um livro aqui também, Patif Tem um livro? Levar um livro É Eu não vou levar livro não Ninguém lê nessa porcaria, não É um Gamecube ali também Ninguém liga pro Gamecube Ô, louco Ô, louco De graça Peraí, ô, Pertif Por que tem uns pokémon com nome dourado? Ah, tá Ah, é NPC NPC isso aqui Ô, Drizze, vem cá Chega aqui na minha frente Gente, olha que zona essa cidade Normalmente é só você no joguinho do pokémon Deixa eu ver se eu consigo Fica parado Eu queria tentar Falar com você Deixa eu ver Ah, beleza Se você apertar com o botão direito Em cima do amiguinho Aparece um menu Stereo Line quer ser seu amigo Aí, ó Deixa eu mandar aqui pro Drizze também Friend Manda pra mim Mandei Ó a galera Com vários Charmanders e Escortos Que legal É muito legal, mano Vamos, vamos pra nossa jornada, pokémon Eu, o Drizze já queria batalhar comigo, mano Ia tomar um pau, já Ué, os dois bichos tem Deixa eu ver se meu po... Nossa, mano Eu vou bater no Stereo É, filha A porrada aqui é justa, viu Só queria dizer isso Ah, mas ele quer que eu fale com o Eevee Não, não tá deixando Ele quer que eu fale com o Eevee aqui Cadê o Eevee? Ah, é... Aqui, ó O Eevee Tá, ele fala... Tá, tá explicando mais ou menos o pokémon, galera Falando que eles choram e não sei o que É isso aí Ah, eu tentei roubar o pokémon E aí não O maluco veio brigar comigo O tal do Jackson Cara, você tá lendo? Não, é só bater o olho no textinho E aí ele fala uma... Ô, ele me empurrou, velho Que bunda mole do caralho Oxi Mas de novo pra rolar com o Eevee? Eu falei com o Eevee, ele até sumiu Não, agora acho que é pra ir embora, né? Eu subi, falou, deu a metade Ah, não Eu tenho que falar com o Jackson Ó, o Jackson foi pra batalha aqui comigo Puta, ó É bonitinho o menu de luta Olha, dá pra mexer nele Ô, louco Olha, ele carrega o servidor Olha esse... Ô, tá ficando de noite Olha que legal Ele acompanha nosso horário aqui? 7h48 É, mais ou menos Tô arrebentando aqui o Eevee do maluco Na porrada, né? É, Sérinha Só pra você já se preparar Porque tá vindo pra você aí, seu cuzão O quê? Tô surrando o Eevee do maluco Não vou surrar esse Squirt aí Cara de bunda Coitado Minha Squirt vai bolado O cara esquece que eu sou um profissional do Pokémon, rapaz Matei o Eevee do maluco O Jackson oficialmente é o nosso... é o babaca da rua Talvez Ó, eu ganhei três Poké-Dólares por vencer Poké-Dólares foi bom Tá Ah, regacei a Eevee do maluco Não sei nem o que eu fiz aqui Comi o cu da Eevee dele E o maluco foi embora Eu vou lá falar com a minha mãe pra ela curar o meu Charmander aqui Eita, porra Ah tá Pensei que a Eevee tinha sumido já Tá, mãe, virou o Mr. Mine Pronto, é só falar com a mãe que ela cura o Pokémon, viu? Fica a dica aí Dá pra curar o Pokémon durante a batalha, com a poção? Dá sim Mas aí você perde uma rodada de ataque pra curar ele, entendeu? Ó, ele já deixou eu subir, gente Já deixou eu pegar a rota 1 aí Então vamos Eu tô na rota 1 aqui, então Ó o cara já de bicicleta aqui, ostentando Ó que bunda mole Eu vou procurar treta aqui, deixa eu ver como é que funciona Aí, ó, já comecei Ih, ó, tá de noite, tá parecendo o Pokémon Coruja Que merda, eu queria pegar um speed Aperta espaço aí, rapidão Ah, mas não, se você apertar muito rápido ele vai falar várias vezes, besta Ah, era isso mesmo Tô como aqui, surrando um Pokémon O que tem aqui? Hum, ah, parece os Pokémons que tem na rota, velho Olha que maneiro Pô, isso é legal É, eu vou capturar esse Ho-Ho Eu também vou capturar o Ho-Ho Tamo na rota aqui, ó Eu tô e o Estéreo batalhando aí na grama Pô, foda que meu Charmander apoiou pra caramba nessa treta Ih, mas quando captura nesse aqui não dá experiência, né? Ai, que merda Não, não dá Pior que eu tô, mano, feri meu Charmander e ele não... Deixa eu descer Eu vou lá na velha de novo Ou será que eu aguento ainda mais? Bom, acho que eu aguento mais uma treta, deixa eu ver O Estéreo sumiu O barulho que ele faz quando pula Ah, tá ali O Drizzy também tá aqui, ó Ih, apareceu um Ratatá, mano Não quer Ratatá, não Mas já começou esse demônio Puta que pariu Aquela hora que eu encostei ali embaixo ele desceu Ah, é porque tá dando lag Olha os caras no chat ali Lag Deve ter muita gente jogando Ó, mas tem uns caras com umas roupinhas de... Olha o cara com Arcanine lá embaixo, cuzão Mano, eu quero muito ostentar Pokémon nesse jogo Nossa, eu não vejo a hora de ficar bolado Imagina, você vira aqui em Palette Com um Mewtwo Capturamos Também capturei um Hoots Hoots Eu tô lá embaixo, mano Eu vim curar o Charmander Cara, aqui dá pra pegar rapidão Mais ou menos até o nível... Eu sempre fiz isso Pegar mais ou menos até o nível 8, 9 E aí subir arrebentando, cuzão Dois coisas só veio com um ataque merda O quê? Não, Scratch e Grow É o básico de todo Pokémon Você tem Tackle Não, o meu veio com Tackle Filhão, se você sair na porrada com o meu Charmander aqui Você vai apanhar tanto O meu veio com Tackle e Tail Whip Nossa, Tail Whip é muito ruim, né O que o Drizzy tá fazendo aqui? Vambora, Drizzy Eu tô pegando... Matando um Hoots Hoots aqui, porra Hoots Hoots? Hoots Hoots Charmander tá como aqui, luta... Ih, caralho, Hoots Hoots nível 4 Agora fodeu, cuzão Acho que eu vou apanhar, hein Ué, que nível era o que tu capturou? O único que eu peguei era nível 3 Nossa, eu peguei nível 5 Ô, louco, sério? Sério? Ó, um Raichu aqui, dá pra pegar esse Raichu Eu quero esse Raichu Raichu Ei Puta, pera que eu acho que eu vou apanhar, hein, mano Olha que merda Ah, fodeu Não, Charmander Ih Ah, mano Ih, eu falei que o Raichu, ele registrou na minha Pokédex, mano É só falar que registra É porque eu acho que você encontrou com ele, né Ele já registrou... Ué, cadê o meu próximo Pokémon? Vai, filho Caralho, mano, apanhei pra um Hoots Hoots, brincadeira, né O Hoots Hoots, matei, não tá pra só, mas era level 2 Será que eu aguento um tapa? Eu só preciso aguentar um tapa Ah, mano, olha, quando você captura o Pokémon, ele vai... Ah, não, é porque eu relei na minha mãe Tá certo Aí, ó, meu Hoots Hoots venceu aí, ó, caralho Vai como? Ganhei 160 de experiência Já foi pro nível 5 aí, cuzão Uma treta Boa O cara conseguiu pegar... Você tá louco, mano O tal do Furious Beef Tem 721 Pokémon, você tá maluco É, que tem todos da primeira Nossa, sério, 750 Caralho, Pokémon pra cacete Não, mas o seu objetivo aqui é montar o time mais forte, filho Aqui quando você batalha, você pega o Pokémon automaticamente? Não Você tem que jogar a Pokébola Você tem que ir em itens e pegar a Pokébola Quando você joga a Pokébola, você não ganha XP Você captura o bicho, mas não ganha XP Entendi Tem um cara com Pikachu aí que eu vi, mano Eu acho que ele realmente tinha algum esquema pra pegar o Pikachu logo no começo É, lá embaixo tinha um monte de Pikachu Mas é mó besteira, porque na floresta de Viridian ali Você consegue uma porrada de Pikachu? Não faz sentido, não Tá mó calço isso aqui, velho Tem muita gente jogando esse jogo Vocês subiram? Onde você tá? Eu tô batalhando com outro Ruti Ruti aqui Não tem como cancelar a batalha não, né? Tem, é só clicar em Run Vocês pegaram as Berry? Tem umas Berry pra pegar aqui, ó As arvorezinhas Isso aí é pra craftar Ah, eu tô vendo esse peixe Raichu que você falou É um Raichu com mó cara de derrota Tem uns Pikachu, tem Pichu Tem uma porrada de bicho, mano Ah, mano, mas só fica aparecendo essa coruja de merda Que raiva Pior que a gente for jogar à noite Aí a gente se fudeu Porque agora não vai ficar aparecendo Eu tô rilando meu Charmander aqui Tá, eu tô na segunda grama ali Sabe que Viridian tá muito longe, mano? Eu vou ter que cortar isso Ah, nível... Qual o nível que ele pega? Amber? Eu acho que é no nível 7, mano Se pegar a Amber já eu consigo... Amber, Amber Eu consigo matar os bichos com um hit só Cadê? Vocês já chegaram aqui na passagem? Eu tô lá na casa da Mom Ah, mano Meu Charmander tá apanhando até pras corujas, velho Que merda Porra, sofri agora apanhando uma coruja Que lixo Mas não se preocupe, Charmander Eu vou cuidar de você Você vai ser o melhor Charmander do mundo Deixa eu curar ele Não sei nem abrir itens Ah, é backpack, né? Pega no meu pau O nome do cara Gente, eu subi mais uma grama aqui A Driss tá aqui comigo Vamos tentar chegar em Viridian direto? Vamo, vem Drissinho Vamo Tentar chegar na cidade Eita porra, peraí Apareceu uma rute rute não Rune Rune for... Não, mas bate Bate nele Só pra ganhar XP, carai Tenta Money Vai ser que você se descerra Ele vai correr pra sair do pokémon Eu vou bater, né? Nível 2 Volto quase apanha desse bicho também Parararará Dará Parará Parará O Root Pito pior que o Root, Root Ele não é um pokémon legal, velho Eu gosto mais do PJ, mano Eu tô com o Hype Ah, eu acho ele forte pra caramba O Root, Root É, ele é um voador psíquico, né? É, quando ele dá os ataques psíquicos Principalmente aquele combo Ataque de garras dele, puta que pariu Só tem root root, mano Só tem root root aqui, e pior que se você clica ali na região Até aparecem os pokémons que tem, né Onde é que clicou aqui, olha pra aparecer Acho que foi aqui em pokédex Não Não, absolutamente não foi em pokédex PVP, é isso? Não, também não Ué Sei lá, tem algum jeito de clicar aqui Que você vê o que tem ao seu redor Ô, louco, eu subi e nem vi Gente, eu tô na divisória aqui, hein Como é que eu tô batendo no root root aqui Ordinário, cachorrão Olha, eu tô esperando vocês no... Na divisória Do mato pra lá Tá, eu já tô... Eu tô no meinho aqui também, naquele... Naquele negocinho no meio ali Tô dentro da casinha já Toma aí, gente, que eu tô batendo nesse cachorrão aqui Tô conversando com os caras aqui pra ver se eles não tão dando item Normalmente esses caras aqui, às vezes, dão um pokébola Dão um poção e tal Tem que trocar ideia com todos os TM Olha, esse carinha aqui tem cara de mal, hein, mano Pô, tem uma galera com os pokémons mais legal Mas o meu Charmander é muito pequeno, velho E o que que são esses pokémons que tão no chão do nada? É só... É, só NPC, só É que se você falar com eles, você vai registrar eles na pokédex Mas... Mas não adianta, porque você tem que capturar mesmo Pra fazer o registro Bom, vamos Só a história é diferente, então Nossa roupa é igual, nosso pokémon é igual Olha o estéreo Olha que bobão A gente é muito irmãozinho, né? Olha que bobão Olha também o nosso pinto, igualzinho também É, igualzinho É, igualzinho É, vamos lá O tamanho do nosso pinto Vamos ver qual encosta na perna do outro primeiro aqui Vamos ver qual pinto é maior Olha isso Olha o cara ali num pokémon muito louco aqui, ó Olha isso Caraca Ele fica andando na cara das pessoas Ele não tá nem jogando, ele tá só passando em cima dos outros É, ele tem o famoso dishbag Ó, tem um pokémarte aqui Espera aí que eu vou mandar uma mensagem pra ele Deixa eu ver Você mandou no alt É que vier no local, caralho Tem uma escola Bom, pessoal, é o seguinte A gente vai terminar esse primeiro vídeo por aqui Porque já ficou longo pra caralho Já tem 20 minutos Se você quer ver mais Ah, então ratão Ratão vai jogar pokémon com a gente Não vai, ratão? Se o ratão não for jogar pokémon com a gente Vai lá no canal do ratão e dá deslike no último vídeo dele Não, para Ele tem uma semana Ele tem uma semana pra sair um vídeo de pokémon no canal dele A partir de agora Tá, ó Esse vídeo saiu Espera uma semana e vai lá Não, não Uma semana não Não, não Duas semaninhas, nego Por que duas? Duas semaninhas que eu tô Eu tô com problema de logística no meu canal Duas semaninhas Se em duas semanas não tiver vídeo De pokémon no canal do ratão Mete o dislike No canal dele É problema de logística É problema de saúde É problema de direção É problema do ratão e a vida dele É isso aí, manos Gostou? Quer mais pokémon? Deixa o seu like Favorito Se inscreve Que nojo É nóis Um beijo Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau